A barragem do Paranuá está num volume máximo, aí muita gente se pergunta será que há risco para as comunidades que vivem ali embaixo da barragem quando as comportas são abertas? Essa é uma necessidade eventual quando há excesso de chuva. E o repórter Felipe Barcelos foi conferir essa questão de perto para explicar para a gente. Até o começo desta semana, as três comportas da barragem do Lago Paranuá estavam dando vazão a 60 mil litros de água por segundo. Por enquanto, elas permanecem fechadas e quem decide quando devem ser abertas é a SEB, a partir de análises técnicas. Tudo para manter o volume da água dos rios dentro da normalidade. Agora o nível do rio está controlado. Há anos não atinge a população que mora aqui nas margens. A última enchente registrada tem tempo. Foi na década de 80. Esse rio da, enchente grande mesmo, foi em 86. O que eu vi é uma grande enchente nele. Seu Antônio mora na região há 40 anos. Para ele, desde que o alerta da barragem passou a ser emitido, ficou mais fácil se prevenir. A SEB manda uma pessoa a orientar. Nesse dia mesmo o bombeiro estava voando para o sítio. A defesa civil veio aqui também esses dias. Quando a gente tem a abertura das comportas, a gente sempre toma muito cuidado com a população ajustante, emitindo sinal sonoro, avisando para eles que vai ter aumento do nível do rio. E acionamento da defesa civil e o corpo de bombeiro que fazem essa varredura nas margens do rio para comunicar a população e de repente retirar alguém que estiver próximo da margem. Enquanto tudo correr dentro da normalidade, o Fábio, que tem um restaurante bem ao lado da barragem, até se beneficia das comportas abertas. Para ele, uma atração à parte para os clientes. Se o São Pedro pudesse me ajudar, mantinha chuva todos os anos, de janeiro a janeiro, para que meu ponto virasse, além de ser um ponto turístico e bem conhecido, que não faltasse cliente no meu espaço, que é uma atração a mais para mim. Mas, por enquanto, nem São Pedro e nem a SEB podem dizer se as comportas voltarão a ser abertas nos próximos dias. É um pouco difícil de prever pela questão da pluviometria. O nosso intuito agora é não abrir ela, mas depende muito da quantidade de chuva durante esse mês de março. Até a próxima.